Nove itens e três idas. Acredito que essa fa... Hahaha! Sério? Fazendo os Metroids aparecerem? O que é isso agora? Oh! Eu não sei, mas... Ok. Bom saber que esse jogo agora vai utilizar Metroids. Espera aí, eu preciso testar uma coisa primeiro? Ok. Bom saber que esse jogo agora vai utilizar Metroids, além de piranhas aqui, com a mesma função. Incrível. Eu acredito que isso aqui é um inimigo completamente novo. Eu não me lembro de uma versão com pernas disso. Bom, legal que o jogo já está tutorializando, a gente é realmente útil, sem dúvida alguma. Ah, aquela vida... Ok. Deixa eu carregar um save aqui. Ah, você colarta uma vida e... Ah, meu Deus! Qual é, jogo? Qual é? Eu já estou compreendendo o tipo de piada estúpida que você me condicionou a esperar aqui. Pelo menos naquela ocasião... Ah, deixa eu simplesmente levar a pancada aqui. Estou nem aí. Eu sou o homem de um monte de itens. Isso... Uou, 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 ok? Meu controle simplesmente me rejeitando ali para algum sortil... Ok. Deixa eu... Yeah. Deixa eu simplesmente lançar uns tornados aqui. Esquecendo completamente a propósito de como isso tudo funciona. Novamente, simplesmente jogar uns tornados. Olha, uma hora vai cair um Metroid em cima de mim e vai me derrubar no buraco. Eu estou esperando esse momento acontecer, porque eu sei... Eu sei que ele vai acontecer. Eu gostaria que não fosse assim, mas isso vai acontecer em algum momento. Eu estou sentindo. Ah, e é uma coisa aqui que esse jogo tem como fraqueza. É que, às vezes, o design simplesmente acaba ficando meio repetitivo. Tipo, isso aqui. O que eu estou olhando aqui? Yeah, o quê? Oh, você está de brincadeira comigo? Yeah, não, 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 não. Eu me recuso a simplesmente aceitar aquilo. Oh, pera aí um instante. O jogo está me condicionando a simplesmente aceitar aquele Mr. Nex ali como um alerta. Olha, você vai morrer se você for pra cá? Porque definitivamente parece. Eu não sei porque eu estava tentando... Ah, Soul Flav. Dane-se. Ok, estranho. Ah, eu acho que eu tinha atingido um deles com o Farc Zone. Tanto faz, tanto faz. Lembre-se... Oh? Oh! Ok, eu realmente imaginava que a gente fosse ter Metroids aqui, mas... Acabou não sendo o caso. Ah... Isso aqui é um caso pra gente. Ok. Não? Sério? Ok. Muito esquisito. Muito, muito esquisito. Yeah, yeah, yeah. Ele tem o Metroid. Essa mente não chega a ser nem 10% tão irritante. Que? Oh! Eu retiro o que eu disse? Aquilo era bem irritante pra falar a verdade. Ok. Jogo, eu te parabenizo por... Aquela tentativa ali. Ok, o jogo tá falando pra gente ir pra baixo. Ok, o que acontece se a gente for pra cá? Não, não, não. Eu ainda estou curioso. Ok, o jogo simplesmente empurra a gente aqui pra baixo. E o jogo... Deixa... Claro... Absolutamente nada. Eu acho... Que eu não sei de nada. O que é isso? Videogame dá pra ilustrar aqui pra mim? Porque eu... Eu preciso do desenhado. Eu preciso disso aqui desenhado. Isso aqui parece um loop infinito. Eu sou burro. Eu sou burro. Eu não percebi... Exatamente a dimensão da minha burrice. Mas tipo, você tem que flutuar aqui. Yeah! É isso. Ok, quer saber? Isso é realmente legal. Ahn... Yeah, Solar Flare. Solar Flare. Absolutamente aceitável. Jet. Me leve para o Vitor. Ok. Sem Metroid. Novamente. Estão... Tipo... Esse jogo é tão esquisito. Tem lugares que são absolutamente horríveis. E tem lugares que... São bem tranquilos. Se alternando. Para falar a verdade, eu acho que eles fazem isso para... Te dar um senso falso de segurança várias vezes. O que definitivamente é algo que isso deve ter sido feito para aumentar o fator trollagem aqui. Porque... Yeah. Oh. Por que eu destransform... Destransormei? Boa pergunta. Ahn... Ok. Simplesmente caia. Um sorriso estava desenhado ali. Ok. Tem um item ali que eu não preciso coletar. Devido ao eu já ter... Ahn... Você aí em cima. Yeah. Você mesmo. Yeah. KCB. Ahn... Oh. Pensei que aquilo era outra coisa. Ahn... Fart Zone. Ok. Fart Zone absolutamente é capaz de destruir aquele inimigo. Ok. Sem Metroids. Certo. Mas eu sei que você não está seguro aqui. Mas tudo bem. Ahn... Isso... Pera aí. Eu sei o chefe que a gente vai enfrentar aqui. Ahn... Ahn... Ok. Como que isso aqui funciona agora? Ou dessa maneira? Ahn... E é a Mega Man normal. Ou... Ele treme a tela. Ok. Isso... Isso é fácil. Isso aqui é completamente patético. Yeah, yeah. Ele faz os terremotos que te paralisam de vez em quando. Mas é só... Você saltar. E pronto. A propósito, isso aqui é um Sprite bem detalhado para o NES, sem dúvida alguma. Isso aqui é bastante impressionante. E agora nós teremos um monte de japonês incompreensível. Ahn... E agora a fortaleza do Doutor Wily. Isso... Aquela foi uma fase... Estranhamente fácil. Nesse jogo você não consegue prever nada. Tão imprevisível. Tão imprevisível que o jogo simplesmente te dá um e-tank. E... Uma vida de graça. Por quê? Eu não sei. Ok. Recuperação de energia de arma também. Eu não confino. Ah! Ou! Quer saber? Isso aqui é... Bem menos pior do que eu imaginei que eu fosse acontecer aqui. Se bem que os objetos... Eles demoram um pouco para aparecer. Isso não é super legal. Ou! Ok. O level design está criativo. Bastante aqui. E eu estou gostando da criatividade. Aconteceu o negócio que eu havia mencionado. Para que você quer colocar uma vida ali? Por quê? Porque eu estou saltando sem o jet. Alguém pode me explicar porque eu estou saltando sem o jet. Porque eu não consigo. Espera aí. Não, não, não. Isso aqui é uma situação onde um game over é a coisa ideosa de se fazer. Aham. Aham. Ah, minha nossa. É só um game over. E agora eu pego essa vida. Aham. Provavelmente o melhor momento de se colocar um safe state. De deixar tudo mais rápido. E aí, isso restaurou as minhas energias ali de arma. Então, tudo ok. Tudo... Tudo... É interessante como o jogo realmente insiste em fazer design aqui que o jet facilita bastante. Isso é realmente algo esquisito. Porque você imaginaria que pela natureza desse jogo... O jogo não deixaria você casualmente ignorar... Oh! Evidentemente eu entendi errado o que era para você ter feito aqui. Oh, o que é isso? Eu pensei que eu pensei que eu tivesse sido rápido ali. Evidentemente não. Oh, sim. Propósito. Tipo... Se você pensar... Oh, talvez esse buraco tenha um segredo. Ou seja o caminho que você deve ir. Porque... Aham... Trollagens... É... Tipo... Sempre legal você poder fazer um pouquinho de ciência ali. Absolutamente é legal. Ok. Agora aqui você tem que ser tipo ágil. Aí depois trocar por jet. E ok. Isso funciona perfeitamente bem. Ah... É, isso aqui é realmente um jogo que continua tendo um ritmo bem lento. Bem metódico. Ah... Eu não pude pular ali. Porque, novamente, você... Ah... E é... Vocês viram ali? Eu acho que dá para sentir. Só pela reação do Mega Man. Que eu, por um instante, ativei o jet. Isso... Fez eu não saltar ali. Porque eu já tinha desperdiçado o meu pulo. Isso... É algo que realmente acontece bastante aqui neste... Jogo. Ah... E ali eu simplesmente... Completamente desconsidero tudo. Ok. Eu estava, novamente, meio que pensando em utilizar atalhos para chegar no jet rápido. Mas... Não. Passou o jogo é o melhor. Tipo... É simplesmente uma combinação de apertos de botão que... Ah... Você meio que teria que ter três mãos. Ou, sei lá... Dois dedos opositores em cada mão. Para você realmente fazer... Ah... Ou, justamente, a maneira de trocar que envolve configurar um segundo controle... É a melhor. Simplesmente... É a melhor... Aqui. Ah... E é... Castelo do Wily... Ah... Castelo de espinhos. Simplesmente espinhos no lugar inteiro. Normalmente... Realmente... Nem lembrando de Iwana Be The Guy. Quer saber? Faz completo sentido. Considerando que... Como vocês podem se lembrar... Os espinhos de Iwana Be The Guy... São os espinhos de Mega Man 2. Na verdade, são os espinhos de Mega Man 1. Agora que eu estou pensando... Eu... Não me lembro... De quais espinhos... São os espinhos utilizados em Mega Man 2. De algum modo. Eu simplesmente sei... Com toda a certeza... No entanto... Que os espinhos... Triangulares... São utilizados em Mega Man 1. Isto é uma certeza. Enfim... Eu já... Completamente esqueci do que... Me matou da última vez. O que... Não é legal... De modo... Algum. E é o que... Ou... Agora eu me lembro... Foi a aterrissagem... Oh meu Deus... Isso aqui é... Aterrissagem de novo! Aterrissagem de novo! Oh meu Deus... Eu... Eu temo... Rush Edge Adapter... Eu realmente... Temo... Ele... Ele exige... Uma precisão... Uma precisão grande... Isso aqui é algo... Mais punitivo... Mais punitivo... Do que Sekiro... Quando você... Realmente... Pensa nisso... Ah... Eu... Agora... Tô... Morrendo de... Maneiras... Que eu... Realmente... Não deveria... Ali... Ah... Isso foi excruciante! A propósito... Ah... Não... Meu controle tava... Simplesmente... Doupando botões... Porque... Eu acho que eu tava perto demais... Ah... O que que é isso agora? Oh... Pra falar a verdade... Simplesmente... Utilizar... Up Dog... Oh... Utilizar... Up Dog... Com um pouquinho mais de precisão... Ok... Tudo bem... Eu compreendo... Eu... Compreendo... Sem dúvida alguma... O... Que que acabou de acontecer? Ah... Isso é cruel... Isso é cruel... Vocês... Vocês viram? Tinha um ventilador ali... Oh... Tem um ventilador aqui... Ah... Oh... Eu... Detesto isso... Você tem que dar um pulinho... Extra... Oh... E o jogo te condiciona... Aqui... A fazer isso... Oh... Meu... Esse jogo... Ou... Já... Já o final... Ok... O jogo sabe completamente... Que isso aqui... Tá de sacanagem comigo? Ah... Aparentemente... Sim... Meu... Ainda bem que o jogo deu... Vidas extras ali... Pra gente... É... Isso aqui é... É... É algo... Que eu... Não... Gosto... Ah... De maneira alguma... Ah... 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 Não... 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 É o que eu tenho a dizer sobre o que aconteceu ali... Ah... Ah... Tô te contar, viu? Isso aqui é uma fase excruciante... O autor sabia disso... Ah... Colocando... O checkpoint... Onde foi colocado... E fazendo isso aqui ser curto... Eu só tenho... Mais uma vida... Mas eu não vou... Me pôr... Por aquilo... Mais uma vez... Isso aqui é... Simplesmente... Eu vou vencer... Ok... Você não precisa nem... Fazer um pulinho ali... Bom de se saber... E agora... Os safe states... Entram... Na equação... Ok... Eu sei onde se encontram... As causas do pânico... E tudo... Ocorreu bem... Aqui e agora... Ok... E eu... Eu não tô nem aí... Não estou nem aí... Vamos lutar contra um estegossauro... O que que é isso? E o que que é isso? Eu não sei o que que é isso... Eu realmente... Ok... Você tem que desear das plataformas... E também... Daquilo... Isso é o que você tem que fazer... Fascinante... Ok... Não, 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 não... Isso não aconteceu... Não é canon... Neste momento... Ou... Eu tenho uma vida... Estou é canon... Deixa pra lá... Tudo bem... Agora... Agora eu entendo... Isso... Tem completa permissão... De ser canon aqui... Ok... Primeira pancada... Então... E a gente é punido... Porque... Foi assim que... Ok... Salte aqui então... Fique indo... E voltando... Desviando... Só que... Honestamente... Acaba sendo... Super legal... Quando você entende... O que está acontecendo aqui... Realmente legal... Maneira... Super criativa... De... Fazer esse chefe... Ser... Interessante... Eu aprovo... Ah... Eu só não aprovo... Naturalmente... Ah... Oh... Ok... Tudo bem... Só não aprovo... Naturalmente... A fase que precede o chefe... Eu... Não... Aprovo... Tanto... Essa fase... De... Maneira alguma... Ok... Tudo bem... Passamos de uma fase... Para outra... E agora... Está na hora... De se arremessar... Em espinhos... E colocar um... Safestate aqui... E... Reconfigurar a minha cadeira... Ok... Enfim... O que está acontecendo aqui? Ok... Isso aqui é um buraco de verdade... Como é que eu ia saber? Testando... Essa é a resposta... Ok... Sem piranhas... Pelo que parece... Tudo bem... Nós temos gelo também... Mas eu estou acu... Hahaha... Não... 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 O inimigo favorito do autor... Não... Há maneira... De duvidar... Simplesmente... Não há... Não tem como... Isso... É... Um fato... Demonstrável... Não... Isso aqui é... Realmente... Estressante... Ok... Mas... A gente vive... A gente vive... Eles vão misturar piranhas... Isso... Eu sei que eles vão... Tipo... Aqui... É... 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 Que eles vão misturar piranhas... Hora de equipar... O jet... Sabendo muito... Não... Uh... 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 Oh... Não era... Hã... Tipo... Cês viram aqui... O que... Ocorreu, né... Novamente... O... Botão... Me... Sabotou... Ali... Ah... E a... Eu... 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 Specifico isso com... Aquele jogo... O jogo só... Colocou aquelas piranhas no início... Pra... Nos causar paranoia... E depois... Decidiu não implementar... Ok... Aquilo foi... Um erro sincero ali... Não... 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 Eu... Já estou... Preparado... Para... Tentar novamente... Sem... Refazer aquilo tudo no início... Tipo... Isso aqui... Não é exatamente... Uh... Platforming... Que eu... Classificaria como... Divertido de se repetir... Ok... Legal que o jogo deu... Tipo... O jogo sabe... Ok... O jogo dá mais idas pra gente aqui... Ok... Apareceu uma outra piranha ali... A propósito... Ok... Isso aqui foi... Bem tranquilo... Bem simpático... E aqui nós temos... Ódio... E piranhas... Provavelmente... Estarão... Neste... Ódio... Também... Ou não... É... Jogo... Você vai realmente... Nos inundar com um monte de vidro... Ok... Eu não tinha visto aqueles espinhos no teto... Ah... Deixa... Deixa eu me recuperar aqui... Ok... E... Olha só... As piranhas... Que eu mencionei... Que... Existiriam... Oh... Yeah... Absolutamente psico... Sim... Eu sou... Neste instante... E é... Tem uma piranha aqui... É claro que tem... Como... Que eu consegui... Mas... Oh... Isso... Não é tão ruim assim... Agora que eu estou... Observando... Ou... Você vai ser empurrado... Se você não tiver cuidado... Oh... E agora você tem que deslizar... Oh... O que que é isso? Algo que... É... Bem... Mais tolerável... Do que parece... Porque... Agora você cai... Fultua... Agora você salta... E tudo dá certo... Eu pensei que você tivesse que deslizar... E deslizar... É uma... Maneira válida de lidar com aquilo... Mas... Tudo... Tudo bem... Ah... Que chefe é esse mesmo? Eu sinceramente não me lembro... Oh... É o... Canhão em rodas... Oh... Ok... Simplesmente o jogo... Quer que eu fique... Ah... Dando TPS... Ok... Ah... Oh... Pra falar a verdade... Uau... Ok... Deixa eu simplesmente... Yeah... Socar ele... É melhor assim... Ah... Ah... Aqui não... E honestamente... Isso aqui está sendo... Implementado de uma maneira... Realmente esquisita... Tipo... Tem uma... Plataforma... Esteira... Esquisita ali... Ok... Simplesmente... Sai espalmeando... Quer saber... Spam não é válido... Ou... Ele... Atira toda vez que... Você ataca ele... Fascinante... Oh... Ok... Ah... Tudo bem... Isso foi fácil... Esse jogo é uma montanha russa... Esse hack é uma montanha russa... De dificuldade... Sem dúvida alguma... Mas ok... Ok... Vamos... Encerrar... Isto aqui no momento... O próximo episódio a gente termina o jogo...